E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui como é que se faz a atualização do LibreOffice. Tô com ele instalado aqui nessa versão. E ele sempre dá uma mensagenzinha aqui nesse cantinho, dizendo que há uma nova atualização. É pra você checar se a atualização é aqui. Aí você clica no botão Download, se tiver alguma. E aqui você escolhe a extensão. Eu prefiro o Debb, eu acho muito mais fácil de instalar. Você pode escolher a que você já tá acostumado. Até aqui, tá nessa versão. E agora vai começar o Download. Você escolhe o local onde você quer salvar. Eu vou escolher aqui na área de trabalho. Pronto. Download concluído. Agora eu vou extrair a pasta. Aqui ó, extrai aqui. Extrai os arquivos, na verdade. E aqui está todos os arquivos. Como eu já fiz um vídeo, né, de como instalar. Eu vou até pegar uma colinha aqui, rápida. De como é que instala. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá. Tá aí o card aí em cima, mostrando como é que faz. Tem o card aí mostrando o vídeo. Só copiar e colar no terminal aqui dentro dessa pasta. Tem que abrir o terminal. Pronto. Colo, coloco minha senha. Eu já posso apagar, apagar essa pasta, apagar o arquivo zipado também. Que não é zipado, né. Tá aqui ó. Essa é a versão antiga que eu estava usando. Olha bem aqui a numeração. É que eu estava com ele aberto. Aí eu vou fechar. E agora eu vou abrir ele de novo. Até aqui ó. Não fiz nada. É só abrir aqui. Não mandei desinstalar nenhuma versão. Atualizado. Já tem a versão 4. Só que eu não recomendo muito usar. Ele vem em desenvolvimento. Espero que tenha gostado do vídeo e te ajudado a atualizar o teu pacote Office. No próximo vídeo eu vou mostrar como personalizar ele. Deixar ele parecido com o Office 2013. Até a próxima.